O meu artigo é sobre índigo e cristal, sobre as energias da nova geração, da nova era. É bem complexo também. Eu amo esse assunto e eu vejo justamente isso, entrar nas escolas para fazer palestra, como um projeto de aplicação. Como que eu vou entrar numa escola para falar o quanto o sistema escolar é defasado? Como que eu vou oferecer um trabalho, um projeto que eu tenha que trabalhar os pais, os professores e os alunos? Entender a energia deles, que já estão prontos, que vem trazendo cultura de paz, de amor, a nova era, um mundo novo, regenerado, que está nas crianças, que está ali, e que é os professores, os pais, os adultos, nós, e o sistema que precisamos nos adequar, que precisamos reaprender. A escola, às vezes, desensina, vamos dizer uma palavra que nem existe, mas a gente aprende o ser que a gente é em essência, o ser que vem com tudo, com potencial, com habilidades específicas, inatas, com os dons. Então, eu penso muito nessa questão de receber essas crianças e adolescentes, observar, aprender com eles, e honrar a mestria deles também, a sabedoria que vem ali do ser, porque me dá a impressão que o sistema obsoleto escolar só quer pontuar por nota, dá nota, e aí leva a gente a se sentir sempre nas debilidades, sempre no que a gente não sabe, não tem, não é, e assim vão vindo todas as crenças que a gente sabe e trata agora, na transversão pessoal, aí, desculpa, depois de adulto. Então, a minha ideia é justamente trabalhar na educação e nas crianças, e isso tem tudo a ver, eu fico até emocionada, porque eu tenho uma sede de fazer, e eu vou justamente batendo em coisas que talvez tu tenha passado pelos teus vídeos ali, eu senti. do ridículo que a gente pode cair, ou do quanto, eu me, por exemplo, eu descobri por uma especialista escritora que eu sou índio, e aí eu entendi, assim, toda a minha vida, né, por que que eu fui, que me deram o gardenal, que na época era, hoje, a ritalina que dão, às vezes erroneamente, por que que eu era diferente, por que que eu queria romper o sistema, por que que eu não concordava com um monte de coisa. Dá um conforto de saber que tem uma explicação, mas, por outro lado, não dá pra sair por aí, eu tô falando aqui num ambiente confortável, de seguro, né, de terapia em grupo, vamos dizer assim, mas não dá pra sair por aí dizendo isso, e eu quero levar pras escolas esse novo olhar, esse novo acolhimento pras crianças, adolescências, e o medo de cair no ridículo. Então, a transdisciplinaridade, pelo que eu entendi até agora, que eu tenho muito que entender e te pergunto, mostraria isso, né, juntar todas as matérias em uma, ou todo em um, e receber a criança numa escola sem separar, sem encher ela de informação e de matéria, sem colocar numa sala sentadinha um atrás do outro, obedecendo, né, e poder pisar na grama, ter uma aula na rua, poder juntar matemática com a ciência, com a história, enfim. Então, é uma luta, vamos dizer assim, né, como fazer isso, para que as novas gerações tenham esse espaço acolhedor, que merece, para a gente se empoderar da essência do ser, né, e não ter que aprender algo, que, na verdade, a gente prepotentemente, como adulto, está ensinando para eles como se tivesse dado certo, e não deu certo. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL